olá pessoal bem vindo a mais um vídeo do canal vida de mãe pessoal hoje estamos aqui para mais um vídeo bom gente você sabe que acabou nosso vida mesmo é agora ontem meu gatinho completou 11 meses a bela está aqui contando os dias da sala do gato então a pessoa como terminou ver agora a programação aqui do canal são vídeos mais ou menos três vídeos na semana gente do céu que barulho é esse ponto de gravar que isso vai cair são três vídeos na semana beleza então gente antes começar o vídeo deixa seu like a esse vídeo amedrontar se inscreva aqui no canal se você não for aqui beleza e não se esqueça de nos acompanhar lá no instagram e isabela vai no instagram nos acompanhar porque ela a gente consegue conversar com vocês é bem mais fácil tá bom gente hoje eu vim fazer esse vídeo por quê porque a gente será eu não sei se a intuição minha se eu vi se eu vi coisa demais eu não sei acontecer é como vocês sabem não vocês não sabem né mas eu gosto muito eu tenho eu tenho eu tenho eu sou criança por dentro tá bom eu gosto de assistir bebê reborn é vídeo de bebê reborn tá bom você sabe né que eu gosto de vídeo de bebê reborn beleza então gente eu acompanho a bagaceira humor né para poder ficar vendo as novelinhas do bebê reborn dela gente eu sou criança meu deus e a bagaceira tinha começado uma série no canal dela né é sobre a gravidez de um bebê reborn e eu né como sempre né eu nunca tinha visto acho que é assim gravidez assim igual ela fez assim de série no youtube eu não lembro que eu vi que eu assisti não tem nenhum vídeo desse entendeu onde ser gravida lembra dela simulou uma gravidez ela teve enjoo aí aí ela é o último vídeo que ela tinha postado no canal dela é o nascimento do bebê reborn entendeu e daí eu vou assistir né quando lançou eu fui assistir o vídeo ai meu deus eu não fico nem uma doida vocês são assim também quando vocês estão esperando um vídeo eu mesmo fico toda hora no canal vendo se o vídeo já saiu eu tenho paciência gente vocês quer ver eu não ter paciência gente não olha eu não faço isso porque eu não tenho paciência disso é ver um youtuber quando ele coloca o vídeo programado aí você vai falta quatro horas para o vídeo você lançar gente pelo amor deus faz isso não faz isso não que isso me tira do sério eu só eu não faço eu acho que vocês nunca viu um vídeo meu aqui programado tipo assim para lançar você ficar ao vivo gente eu não tenho paciência eu me estresse porque toda hora eu vou lá no canal da pessoa poder ver se o vídeo já saiu nega top eu não consigo ter muita paciência ela ficava indo no canal da bagaceira para poder ver se lançou o vídeo aí saiu o vídeo né gente aí eu tava assistindo o vídeo lá de boa né tá assistindo o vídeo tudinho e gente de repente quando de repente a isabela achou que era pra trollagem via pois tá fazendo trollagem para fluffy meu gato tá aqui tentando os outros esse gato ainda a gente faz não podem gravar mais de paz ele que faz 11 meses olha gente fluffy ele tá querendo me atacar olha lá tá vendo vocês estão vendo né que como consegue gravar com um gato desse tá bom gente volta no assunto fluffy deixou de gravar sossega daí gente que o que acontece eu fui assistir o vídeo da bagaceira né fluffy não pega no meu pé né fluffy tá querendo tacar esse gato querendo tacar meu pé esse gato doido olha como que ele fica gente sério lá como que ele fica doidão não vai deixar ele que ele tá muito doido e não tem gente gravar deixa eu sentar aqui então gente daí eu fui assistir o vídeo né da bagaceira e aí quando ela tem o bebê lá nela que ela a gente é muito engraçado o jeito que ela vem vem fluffy nossa gente ele quer brincar com a gente só que ele dá umas dentadas aqui dói fluffy agora é você cadê ele fluffy vem vem fluffy gente pra quem não sabe meu meu gato tem o nome de uma slime tá fluffy porque ele é fofinho fluffy vem fluffy vem aqui fluffy ele não vai ele é pirracento fluffy você não vai me morder deixa eu gravar em pai gente é duro pra você pegar pra atrapalhar você pra gravar agora foi isso aí eu prometo daí gente quando eu tava assistindo lá na isabela tava assistindo na bagaceira amor eu na verdade nossa cabelo aí isabela misericórdia o pessoal assustou daí gente tô lá assistindo quando também quando ela tem aí tem um bebê nasce né dela arruma banheira poder né bebê nascer ele foi muito engraçado o nascimento do bebê eu vou deixar até o link do vídeo dela aqui embaixo na descrição pra vocês lá assistir o vídeo dela deu é depois vocês vão lá ver e eu até marquei o minuto lá onde que aparece né o que eu mostrei pra vocês tá 9 e 26 9 e 26 e eu vou para clope e eu vou também deixar eu vou mostrar aqui pra vocês gente aí eu achei tipo assim gente será que só eu vi gente sinceramente eu voltei o vídeo acho que mais dez vezes porque eu não tava acreditando tipo assim né gente eu acho que tava vendo coisa eu peguei o vídeo coloquei o vídeo na tela maior e eu ficava gente fiquei vidrada aí eu fiquei não assim não gente isso não é normal não e eu vou virar eu peguei comentei aí eu fui nos comentários ver se alguém tinha visto também aí até o momento aí até o momento ninguém tinha percebido ninguém daí eu comentei né para bagaceira entendeu marquei o minuto para ela ver e comentei pra ela a gente não tá cansado para achar descansar mesmo aí não sei daí eu comentei gente para ela vem entendeu marquei ela misericredo jura né aí nisso depois ninguém tinha percebido depois que eu comentei várias pessoas vocês podem lá no vídeo da bagaceira e ver os comentários várias pessoas também perceberam começaram a assistir e viram que gente gente sinceramente o olho a bola preta eu não sei tá se alguém descobriu que foi né não sei o que aconteceu né talvez o local gente mas eu não sei o que aconteceu não sei se a bagaceira tinha iluminação aí tipo assim não sei mas é muito real o bebê ele mexe o olho nessa bola do dentro do olho dessa bola preta parece que ela acompanha entendeu ele vai assim mexe gente eu fiquei assustada eu também quando eu vim daí a isabela achou que ela trolagem minha né na hora que eu tinha comentado ela vai ser ai mãe está fazendo com o braço a gente abraça lá no braço canso que eu não tô com o tripé aqui calma não achei que era aqui pessoal daí gente eu achei que que era intuição minha gente mas não era pessoal tipo assim realmente eu vi depois o pessoal oi todo mundo também viu vocês podem ver vocês vão no pessoal assista o vídeo da bagaceira ficou muito legal o vídeo nascimento eu não sei eu queria perguntar a bagaceira esse vídeo né se tinha se tinha tipo a luminária a iluminação assim não já tava gravando que talvez poderia ser o reflexo não sei gente não sei o que aconteceu mas comentem lá embaixo também que vocês acham entendeu comenta aqui embaixo nos comentários vão assistir o vídeo comenta aqui embaixo nos comentários também não vem se você não vai pegar meu pé gente porque sério eu fiquei com medo meu deus então pessoal agora vou mostrar para vocês aqui o vídeo no momento exato onde o bebê mexe mexe o olho bebê da bagaceira que nasceu então pessoal agora vocês confiram e vejam isso eu vi coisa demais foi coisa na minha cabeça não sei vou mostrar para vocês até dado os 1 desde 1 de vocês verem como é que o bebê mexeu ontar então assiste a gente vocês viram aí gente sério agora coloca aqui embaixo nos comentários o que que vocês acharam pessoal não coloca embaixo nos comentários realmente se não mexer o homem de mito gente eu não aguento a isabela a isabela que assistiu o vídeo não nunca a pessoa que assistiu o vídeo com o olho fechado na parte onde não vai saber né gente ele mexe o olho né parece que acompanha entendeu daquela mexidinha gente sério eu fiquei e será que é um bebê de verdade não é um bebê reborn nascimento do bebê reborn ficou muito legal o vídeo da bagaceira tanto que acho que ela vai fazer ela vai fazer mais um vídeo de nascimento de bebê bebê reborn e eu como sempre gente tá bom gente tá mais alguém gosta de ver vídeo de bebê reborn então pessoal a bagaceira vai liberar mais um vídeo do nascimento de bebê reborn e eu gosto muito coloca embaixo nos comentários não sei vai ter mais um vídeo acho que de nascimento de bebê reborn o link vai estar bem aqui embaixo na descrição do vídeo vídeo é onde apareceu onde eu vi entendeu esse vídeo aí mexe o olho eu não sei se é se eu vi coisa demais ou sem pressão minha entendeu é claro aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam também entendeu quero saber a opinião de vocês beleza e eu vou ficar lá esperando o próximo vídeo da bagaceira beleza esse vídeo bebê reborn então pessoal esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixa muito lá e que se você não for inscrito no canal meu like eu sei que você consegue um super beijo pra vocês e tchau tchau